Pedala Robinho Pedala Robinho O Coringa e o Sandanado Vem mandando um recado Agora quem tá no baile Faz zoar quem tá do lado Não vale ficar nervoso Essa é pro baile todinho Ou tu toma um samba até Ou pedala Robinho E você que tá de preto Vai saindo de fininho Agora Geraldo Baile Vai mandar Pedala Robinho Pedala Robinho Vai mandar